Aprenda a cuidar do seu yoga em termos de Vata Pitikafa. Quarto Namastê Experience. Vou fazer o meu... Então, no primeiro dia de Yoga de Vata, Deus fez as articulações. Então vamos aí. Respira. 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 Segue o seu próprio ritmo de respiração. Respira. Não. Respira. Respiração suave. Profunda. Respira. 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 Repita o centro. Inspira. A lateral. Respira. No centro. Inspira. A lateral. Respira. No centro. Inspira. A lateral. Respira. Vou fazer o seu próprio movimento, o seu próprio ritmo. com suavidade vou voltar para o centro observa como você se sente mais uma vez respira para cima respira para baixo e sobe pela lateral expirando descendo, expirando subindo, expirando descendo, expirando pode fazer bem devagar solta essa mão deixa ela pesar procura fazer com que o movimento passe bem devagar nas regiões hoje estão mais sozinhas assim, com aquelas sobras no rosto levantando a consciência do movimento das regiões onde estão mais congeladas ou seja, a água desacelera e quando chegar no centro dá uma parada abaixa de novo e inverte o sentido faz bem suave bem devagar procura fazer com a melhor consciência que você consegue em cada pedacinho do quadro como se você fosse um restaurador observando cada pedacinho do quadro com muito cuidado e com muito carinho bem devagarzinho bem devagarzinho e esqueça o movimento estimula a produção de oleosidade nas articulações quanto mais devagar e gostosinho que você estiver fazendo faz o teu sistema para entender que ele precisa olhar aquela ordem bem suave bem suave como uma roça em seguida um sorriso para todas as regiões que estão mais sem divertir e volta ao sonho que você sente uma vontade de buscar o campeão dos bocejos quando a gente está bocejando significa que a gente está desacelerando o nosso sistema que é um bom sinal é isso inspira é bom respira suma assim respira é bom respira suma e agora você pode fazer movimentos circulares respira para trás respira para baixo para frente respira sobe para trás respira desce para baixo respira atraciona fazendo com que você tenha um movimento bem amplo circular espira e espira observe o movimento da cabeça que é complementar ao movimento do homem isso a galera do você pode mandar mesmo oxigenar até o último alvéolo e aí inverte agora expirando para trás expirando para frente fazendo proteção para frente para trás isso para trás agora faz esse movimento bem devagar e contínuo aumentando do círculo agora criar a consciência desse movimento desse círculo como um todo salto vai bem devagarzinho isso deixe o seu pescoço de alguma maneira conversar com o movimento o objetivo disso é você azeitar a moçaneta a moçaneta eu agradeço isso tudo bem saladas despeguiça uma despeguiçada assim meio gostosa com o que eu quero no chão agora a moça calcanha vai ficar simples a gente vai continuando os movimentos assim mais para o paciente isso muito bom sentindo alguma diferença nessa parte superior muito bem abre os braços fazer um movimento de borboleta no ombro suja o radinho é ótimo para o pessoal que também tem uma doença muito observando quando o braço sobe o ar entra quando o braço desce o ar sai e inverte agora fazesse o movimento como se você estivesse fazendo ele de um modo automático como se tivesse um princípio de energia movimentando o seu braço para você depois de entrar em contato com essa energia sutil que mexe o braço para você energia energia do prato beleza aí abaixa os braços respira respira traz bastante energia para o calcanhar agora respira observa a pélvis faz as suas pés separados respira traz energia para o calcanhar energia para o calcanhar pressão de peso viralização no calcanhar inspira energia para a pélvis para a bacia expira energia para o calcanhar energia bem para o calcanhar cada vez mais foco no calcanhar inspira foco no calcanhar expira aterrando aterrissando beleza sentindo aterrissar como é que se esse é um aumento fixo ao calcanhar bem no chão sentiu? muito bem agora cotovelo como é que é? funciona? quando a mão sobe inspira quando a mão desce expira 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 yoga yoga de terceira idade como é que é? se naqueles que você está totalmente bem afinado você consegue fazer uma coisa muito agradável que é seguir o movimento e não exatamente fazer o movimento inverte procura fechar os olhos procura ver se o movimento começa a existir meio que sozinho sozinho depois de entrar em contato com esse princípio movimento mais magnético do que mecânico o olho fechado ajuda isso isso muito bem agora sobe os joelhos sobe respira 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 agora é mais no mesmo lugar subindo e descendo com elevador respira 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 o foco do movimento é pra baixo sua palma a energia é pra baixo energia é pra baixo energia é pra baixo precisa acelerar a energia na cabeça trazer energia em contato da sola do pé acompanhar com elevado não abacia respira 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 A gente sempre manda a sentida, manda a deduzia já, ou seja, expirando sempre, expirando a ponta, centro expira e longe a ponta expira, procura fazer com que haja esse princípio de um movimento razoavelmente autônomo, como se tivesse um rima que movimentasse o teu corpo e o teu corpo acompanhasse, porque se isso é uma coisa muito louca demais, ou se em algum instante você sente que o seu movimento é elevado e você vai acompanhando. Fiz um movimento para a lateral e agora a gente vai fazer o movimento circular, inspira para frente, respira para trás e inspirando vai para um lado, inspirando vai para o outro lado, inspirando vai para um lado, inspirando vai para o outro lado. Para fazer com que esse movimento você tome consciência de cada região que fica um pouco mais dura, que às vezes estala e essas regiões são as regiões que você vai passar com mais dedicação e cuidado. e o objetivo aqui é ser um restaurador de articulações, de cada articulação você vai mexendo um pouquinho. E aí, volta ao centro, faz um 8 e inverte a rotação. Quando a bacia vai para trás você respira, quando a bacia vai para frente você respira. Não, agora foi só para trocar. Agora eu farei esse movimento bastante oleado. Fazendo com que todas as regiões que estão um pouquinho mais enrijecidas, você dê um pouquinho mais de atenção também. Bem devagar. Quanto mais devagar, menos vá para o sistema. Ok? Volta ao centro. Veja como é que você se sente. Veja agora o seu corpo. Se mexer, deixe os seus pés paralelos. E o movimento é com o joelho sempre flexionado. Você deixa o movimento do corpo como se fosse a orelha de um elefante abanando. E os braços fazem esse papel de ser a orelha abanando. Todo mundo já viu a orelha de um elefante abanando na TV? Uhum. Procure deixar que o seu movimento fique tão solto quanto uma orelha de um elefante. Bem solto. Vem. Volta ao centro. Estica lá em cima. E deixe o corpo. Procure. Deixe o joelho sendo flexionado. Abaixa o pulmão e vai desenrolando. Inspira. Sobe lá em cima. Sobe lá em cima. E deixa o corpo enrolar. Respira. Pé desenrolando. Deixa o corpo. Cabeça movendo a coluna. E vai desenrolando sempre com o joelho flexionado. Queixo próximo do tórax. Deixa a cabeça mais pesada. Abaixa. Agora flexiona o joelho. Abaixa o bumbum. Vai deixando a cabeça pesada. Deixa a cabeça pesada. Deixa a cabeça pesada. Deixa a cabeça pesar bastante quando estiver subindo. Então vai até a última parte da coluna. Isso. Vai desenrolando devagar. Vata precisa aprender a fazer esse movimento com suavidade. Movimento. Observa um pouquinho. A essência desse movimento é você fazer esse movimento de mola. Se você vai até o chão ou não, é relativamente pouco importante. Mas é um movimento como se fosse uma água viva. Está vendo? Está querendo aumentar o espaço entre as vértebras. Você não está querendo alongar exatamente. Está fazendo através do movimento um alongamento. Faça um movimento bem suave, bem confortável. Isso. Deixa a cabeça pesada. Deixa a cabeça pesada. Droga esses joelhos. Usa os joelhos. É como se fosse um mecanismo que contrai e expande. Contrai e expande. Mas expande como se fosse uma bola de basquete encostando no chão. Tum. Sem esforço para subir. Deixa a cabeça pesada. Deixa a cabeça pesada. Isso. Agora quando levantar, dobra o joelho, dobra o joelho, dobra o joelho. Joga, dobra, dobra o joelho. Isso. Isso. Está ainda com muita... Não. Isso. Aí quando for levantar, joga isso dentro. Isso. Procura fazer com que esse movimento tenha uma percepção visual. Olha mais um pouquinho. É uma percepção visual. É uma coisa fluida. E sem esforço. Não é para subir assim. Dá para perceber visualmente qual é a ideia? Ela tem um movimento fluido. O objetivo é fazer com que o teu corpo volte a pulsar. não fique falado. Tá? Meu objetivo não é encostar no chão aqui. Entendeu? Então vamos praticar isso daqui um pouquinho mais. Faz de olho fechado. Faz de olho fechado e faz... Chega um pouquinho para frente. Faz de olho fechado e faz com uma percepção de fazer com que teu movimento seja a cada instante confortável. Vai lá. Devagar. Criando consciência em cada aspecto do movimento. Usando esse mecanismo de abaixar também. Abaixou tudo. Agora na hora que vai levantar, bacia, projeita um pouco para frente. Encaixa. E aí fica bem mais confortável para subir. Certo? Então, importante. Quando a gente desce aqui, como é que a gente levanta? A gente encaixa a bacia. Ok? E a bacia encaixando ela eleva toda a nossa coluna. Se a gente está aqui e tenta fazer isso com os músculos da paravertebral contrai tudo. Ok? Então a ideia aqui, quem é que levanta é o abaixar da bacia. O abaixar da bacia, esse movimento de abaixar a bacia faz com que a coluna levante. Indiretamente. Ok? Solta a cabeça. Solta a cabeça. Solta a cabeça. Solta a cabeça. Isso. Agora abaixa a bacia. Não, não. Ainda está usando essa musculatura. Abaixa a bacia. Abaixa. Isso. Isso. Certo? O que a gente está fazendo com esse movimento? Mexendo muito na região do intestino. Ok? Na medida em que esse movimento vai ficando cada vez mais elástico, você cada vez mais vai estar comprimindo o intestino e vai fazendo com que você tenha mais facilidade de noer. Ok? Certo? Então esses princípios de movimento para a capa enquanto era assim, para o travato a gente vai estar fazendo esse movimento. Certo? Minhoca. Minhoca. Para ver se anda. Ok? Com o intestino. Certo? Agora punhos. Quando a mão vai para cima, o ar entra. Quando a mão vai para baixo, o ar sai. Está vendo esse movimento bem circular com o objetivo de aumentar o círculo que você está fazendo de uma maneira recortada. como se você estivesse limpando a panela. Inverte. Observa a sensação. Vê se você consegue entrar em contato com algum tipo de movimento interno. Um tipo de movimento autônomo, no certo sentido. Foi? Agora dedos. Um lado. Um lado. Do outro lado. Um lado. Do outro lado. Sempre muito suave. Ficou ligado. Um lado. Do outro lado. Um lado. Do outro lado. Do outro lado. Aí agora a gente entrelaça as mãos assim. Faz um movimento de infinito com os pontos. Que a gente já aqueceu um pouco. Isso aumenta a flexibilidade porque vai gerar na algum grau de extração. Descruze os dedos e cruze da outra forma. Aquela outra forma esquisita. Olha, você sempre cruza o dedo, cruza o dedo, tá? Aqui o meu mendinho esquerdo tá pra fora, esse é o normal. O esquisito é o direito pra fora. Traga tudo. Traga tudo. Ok? Esquisito é como você nunca faz. Ok? Certo? Muito bem. Então, agora dá uma sentada aqui. Olha como é que é a sentada de vata. É o sonho de todo cá, né? Bom, aí você coloca a sua mão mais ou menos a uma distância de um antebraço da sua região aqui abaixo do bico. Inspira. Inspira. Agora começa a ter um princípio de energia entre uma mão e outra. Inspira. Inspira. Como se quando você fosse afastar ele de alguma maneira quisesse o manter junto, quando você quiser se aproximar ele de alguma forma quisesse o manter separado. Inspira. Respira. Bem devagar. Secura ver se você consegue, por algum aspecto, vivenciar uma energia entre as suas mãos. Que quando você inspira ela puxa uma mão para a outra. Quando você expira, ela empurra uma mão para fora da outra. Fazendo um movimento bem devagar. Essa energia dá para sentir quanto mais devagar você se fizer, mais é provável que você consiga sentir alguma coisa. Se por acaso você sentiu alguma coisa, tudo bem. Se por acaso você não sentiu nada, tudo bem também. Você vai pegar isso mais ou menos na distância da sua bacia e fazer uma bola. Respira. 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 Uma mão está na frente do seu externo e a outra mão está embaixo do seu umbio. Quando você começa a gerar a bola, você respira. Quando você termina de gerar a bola, você respira. Esse é possível sentir alguma coisa entre as mãos. Você sentir tudo bem? Você vai sentir beleza também. Alguém consente de sentir alguma coisa? eu não vou nem falar. Ah, eu vejo uma coisa bacana. Mas alguém consegue também sentir, além da ilô, alguma coisa? Então, todo movimento de vata deveria ser regido pelo magnetismo. E não exatamente pelo movimento físico. Então, quando a gente for fazer o resto do yoga hoje, a gente vai procurar entrar em contato com isso que a cultura chinesa chama de chi. O que a cultura do Ayurveda chama de prano. Ok? Existe alguma coisa aí entre as suas mãos? Não existe, tudo bem. Não existe também. É o sobrevivente. Ok? Aí agora você pega isso, aperta ela. Deixa ela se expandir. Agora você não está mais com os movimentos antagônicos. Alguns movimentos complementares. Você traz o movimento e ela está vindo junto. Ficou pequenininho. Expandiu. Ficou grandão. E observa até onde ela vai. Observa quando ela deseja voltar. Aqui, aos poucos, você vai se tornando uma pessoa que está dançando junto com o prano. O prano esconde. O prano ao contrário. E você acompanha o movimento. Ok? Agora pega essa bolinha de prano. Deixava bem pequenininho. Traz para dentro de você. Perna já abaixo do meio. Acente. Então, isso é uma prática de Tai Chi que ajuda muito a entender esse movimento de prano de uma maneira sensitiva. No geral, dá para sentir alguma coisinha. Mesmo que seja, no geral, não é muito só com a peça. Então, agora, por exemplo, quando eu for mexer o pé assim, eu vou mexer primeiro, mexendo fisicamente. Tá? Eu estou fazendo isso com força para o meu corpo. Agora eu liguei o aspecto magnético. O aspecto magnético faz com que o mesmo movimento que está físico, agora vai magnético. Qual é a diferença? É que um é muito fácil e o outro é pesado. Ok? O outro é pesado. Como se você estivesse mexendo que nem um rio descendo uma corrida. Certo? Suave, mas ao mesmo tempo reativo. Ok? Então, o movimento agora é a partir da bacia. Certo? Você não está querendo mexer o teu pé em si. Você mexe a bacia através do teu pé. Uma sensação agradável. Inverte. Procurando, manter esse contato de consciência com o trânsito. Isso faz muita diferença. Ok? Sente agora como é que você observa a bacia que você mexeu e a bacia que você não mexeu. Diferente, né? Então, a gente está levando oxigênio, a gente está levando vida, a gente está levando prana para essas regiões. E quanto mais a sua consciência está ali, melhor. Certo? O grande desafio do Yoga de Vata é fazer com que tua mente esteja no lugar onde você está fazendo as coisas. Então, se às vezes você sentir que o olho mais fechado em algum grau vai deixar a tua mente mais focada aqui, também pode fazer com o olho mais fechado. Inverte o lado. Quando você sentir que deu, eu relaxo. Certo? Como é que vocês estão sentindo o quarto de baixo? Um pouco mais chão. Mais chão e também um pouco mais quente, um pouco mais o azeitado. Sim. Agora, espere com as mãos. Junte as pernas e aquece os louros. Junte as pernas e aquece os louros. Agora, você vai para frente. Viva para frente. Viva para frente. Inspira. 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 Quando você inspira, você vai para frente, você olha um pouco para frente. Quando você expira, isso aqui vai para o seu oclamínico. Agora, muita atenção nessa hora. Esse movimento é como se você estivesse fazendo um movimento de parafusar. Movimento em algum grau parecido com o quando você está macerando a erva também. Ele vai ficar assim. O movimento é um chão. É um chão mais magnético. Aí, solta o seu peso. Deixa o seu jovem desse lado do seu lado. Deixa o seu peso apresado com a bacia e deixa o seu peso apresado com a bacia e deixa ele. Deixa o seu peso apresado com a bacia e deixa ele. Deixa o seu peso apresado com a bacia e deixa ele. O corpo fez quase nada do movimento. Quando a gente está ativando essa presença de energia magnética, o corpo todo esquenta. Certo? Esquenta muito mais do que a gente fez de atividade física. Certo? Não é? Essa é uma forma de a gente perceber que esse tipo de energia existe, porque aqui a gente está fazendo muito esquentamento assim, mas o corpo está esquentando bastante, certo? Agora a gente vai fazer um movimento onde a gente vai fazer um movimento de 8 com a bacia assim, ok? Está chegando o 8 que ele faz, o 8 deitado, infinito. Se você sentir que dá, eu vou ver se dá para levantar um pouco. Sendo que você está fazendo um movimento de infinito, por exemplo. Esse movimento é muito bom para não acordar a bacia. Como é que se sente uma bacia, como é que se sente outro. Quem fica muito tempo sentado na frente do publicador, esse daqui é cantado. Pode começar a fazer um movimento com o pé no chão, com esse foco de fazer um movimento infinito. E é isso que você sentir que dá para fazer o movimento. Ok? Como é que você sente a bacia? Se sente bem? Então... Inspira... E aí agora essa mão que está perto do corpo, ela vai escuregar um pouquinho e você vai ser suavemente içado para o teto. Essa mão fica sendo içada para o teto. Então... Se você estiver sendo resgatado... Aí... Inspira... O corpo volta ao centro. Aí... Inspira... 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 Lembre de ser içado. Sua palma da mão está voltada para sua orelha. Isso... Isso... Você suavemente içado. Respira... Volta ao centro. Respira... 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 Agora... Abre um pouco mais as pernas. Respira... Respira... Abre o teu braço... Entrelaça os dedos... E agora você vai ser como se você tivesse uma plataforma de lançamento de foguetes. Seu objetivo é ir 45 graus para a porta. Sendo esticado como se você fosse lançado de um foguetes. Fala de canhão. Desenho de mão. Inspira... Respira... 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 Bem... Agora... O rosto. Vamos começar... A nossa sessão... De yoga no de bicho. Tchau... 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 Participe você também do nosso próximo retiro. Experienciobemviver arroba gmail.com Tchau... Tchau...